Bom, hoje é dia 1º de agosto e sabe o que tem de especial no 8º mês do ano? A campanha Agosto Dourado. Essa campanha fortalece a importância da amamentação materna. E sobre isso eu trago agora no nosso quadro A Casa Sua uma reportagem que eu tive o prazer de fazer. Vamos acompanhar então. Na porta, o anúncio de quem está prestes a chegar. A Liz, a menina que já vem transformando o mundo cor-de-rosa do casal Heitor e Vitória. O quarto da pequena já está prontinho para recebê-la. E quem também se prepara é a gravidinha que já está de 40 semanas. A Vitória decidiu que terá parto normal e pretende amamentar a Liz até os 2 anos de idade, se for possível. A gente pretende ter mais babies, né? Então, eu estou pretendendo amamentar até um ano e meio, 2 anos, até o período da gente ter já o segundo, né? Até os 2 anos que eu estiver grávida já do Baby 2. Aí eu vou parar com a Liz, mas enfim, até os 2 anos, se ela quiser. O aleitamento materno é o protagonista deste mês com a campanha Agosto Dourado. A Tatiana Bortoli é enfermeira e consultora de amamentação. Ela destaca que o ato de amamentar é mais do que fornecer nutrientes necessários ao bebê. É um ato de nutrir o amor entre mãe e filho. Então, o leite materno tem todas as vitaminas e ele se adapta de acordo com as necessidades do que o bebê precisa. Então, o bebezinho que acabou de nascer, ele não precisa daquele leite com carboidrato. Ele precisa de proteção, que é a proteína que vem através do colostro. Então, o primeiro leitinho é a partir dos 3 dias do bebê. Os primeiros 3 dias é o colostrinho. Depois dos primeiros 3 dias, a mãe passa por um processo de apojadura, que é onde vai descer o leite. E esse leite, aí nós vamos ter todas as quantidades de aminoácidos, de vitamina, de lipídio, de carboidrato. Tudo de acordo com a faixa etária do que o bebê precisa. De acordo que passa o tempo que o bebê vai crescendo, esse leite não perde a capacidade nutricional dele. Muito pelo contrário, ele vai se adaptando de acordo com a faixa do bebê. Mas, como a gente sempre fala, amamentar não é só nutrir. Lógico, vai trazer a nutrição que o seu bebê precisa e leite materno sustenta muito. Não tem nada mais saudável e protetivo para o nosso filho do que o leite materno. Porém, leite materno é proteção. O aconchego, aquele contato, aquele vínculo, aquele olhar, ele traz aconchego ao bebê, segurança, amor. E é isso, por isso que eu falo que não é só nutrir. É uma composição de fatores relacionados entre mãe e bebê e para o resto da vida. O ato de amamentar é tão primitivo quanto a história da própria humanidade. Nós já sabemos que a mulher é capaz de gerar, dar à luz e amamentar o seu bebê. Mas, com todos esses anos que já se passaram, ainda assim, há muitos mitos, tabus e desinformações que são repassadas de gerações em gerações. Quantas vezes você mesmo já deve ter ouvido a frase de que, mamãe, não se preocupe, amamentar vai ser algo instinto, o bebê consegue sugar sozinho. Mas não. E é por isso que, neste mês de agosto, com a campanha do Agosto Dourado, a amamentação é tão discutida. E, neste ano, com foco na importância da rede de apoio que essa mamãe precisa ter. Rede de apoio é primordial, principalmente, para essa mamãe que vai ter um bebê. Então, enquanto eu estou com um bebezinho ainda na barriga, eu tenho uma mãe que consegue fazer tudo, uma mãe que consegue comer, consegue tomar um banhinho, consegue ter a vida ainda que ela continue. Lógico que eu tenho um bebê sendo carregado, mas ela ainda se sente livre, né? Ela consegue ser dona de si própria. A partir do momento que nasce um bebê, nasce uma mãe. E essa mãe está com desequilíbrio hormonal muito grande, tudo para ela é novo. Quando chega em casa, a vida renova, é um nascimento que acabou de acontecer, é um bebê que acabou de nascer. Muitas descobertas, essa mãe precisa da rede de apoio. Ela não precisa lidar com essa carga sozinha. Essa rede de apoio vai ajudar ela a lidar com toda essa mudança de uma forma mais leve e mais sensível para essa mãe. Tem um momento que, na verdade, o bebê, ele está vivendo fora do útero, mas ele ainda está vivendo um momento como se ele estivesse lá dentro, né? Então, a gente sabe que tem que ajudar em tudo que for necessário, em tudo que a gente puder, porque ela já vai estar com uma carga muito grande, né? E de cuidados com a bebê. Então, tudo que eu puder contribuir, né? É a fazer de casa, no apoio também, nos cuidados com ela, né? O banho. Então, o banho, já estou encubido do banho, né? Então, tudo isso é um aprendizado, né? Que a gente vai aprender junto, mas que o pouco que eu já fizer para ela já com certeza vai ser muito, né? A Aline é doula. E engana-se você que pensa que doula só é importante na hora do parto. No parto, a gente está ali juntinhas, auxiliando, principalmente na hora da amamentação. Esse primeiro contato, assim que o bebê nasce, já vai para o contato pele a pele, mãe e bebê. Faz o contato pele a pele, que é o que faz criar maior vínculo entre mãe e bebê. Auxilia nessa amamentação, auxilia no pós-parto dessa mulher também. Nós estamos ali do lado para ajudar a mulher nesse momento, através da elaboração do plano de parto. Neste documento, a gente já descreve tudo isso que a mulher deseja nesse momento. E no pós-parto, a gente vem para aconselhar e ajudar nessa amamentação e também no pós-parto imediato nessa gestante. Depois que a mãe volta para casa, você continua vindo aqui? Exatamente. A gente ainda tem mais um encontro, que é um encontro em casa, para conversar com a gestante, para ver como está essa nova vida, para ajudar, talvez não tecnicamente na amamentação, mas psicologicamente, essa mulher que tem um novo caminho, um novo bebê, uma nova vida, uma nova trajetória trilhar. A mulher que tem a informação antes do bebê nascer, ela se torna, principalmente por atravessar o parto, o trabalho de parto, o parto em si, faz com que a mulher fique muito fortalecida para essa amamentação, para esse pós-parto. Então, a mulher que veio trilhando esse caminho de informação através da gestação, num parto satisfatório que ela desejou, ela teve todo acolhimento, ela tem uma amamentação e um pós-parto muito mais tranquilo do que sem as informações necessárias. Afinal de contas, amamentar... É uma nutrição de amor, de aconchego, de segurança, de vínculo.